Música Diga logo que eu te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não falo eu em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vinda franca Que quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou o sentimento Que te fez por um momento Entender que solidão Que solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar as caras Ou doença que não estará Dentro do seu coração Dentro do seu coração Fala que voce Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não falo eu e mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou a mim Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou de dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Ou doença que não está Dentro do teu coração Será que foi saudade Que te machucou de dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Ou doença que não está Dentro do teu coração Do teu coração Do teu coração Do teu coração Legenda Adriana Zanotto